Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal e agradecendo a todo mundo a presença. Vamos lá! Hoje eu vim tratar de um assunto sobre esse carinha aqui, o aplicativo Pioneer Smart. Não sei falar outra palavra, mas tudo bem. Eu vejo o pessoal dizendo que não consegue conectar na própria classificação dele no Play Store, aí eu vim dar uma pequena ajuda para o pessoal que eu também não conseguia, mas daí eu fui fuçando, fui fuçando, até que agora eu consigo de duas formas. Vamos lá! A primeira forma é assim, com o cabo USB, só conecta o cabo USB ali, primeiro de tudo você tem que baixar o aplicativo, baixar o aplicativo, ligar o Bluetooth do telefone seu aí e... ligar o seu Bluetooth para ir com o rádio. Baixou o aplicativo, você faz o que? Ó, vou só conectar o USB aqui ó, conectei ó, já apareceu ó, só aperta OK aqui ó, já tá conectado ó, já tá conectado o aplicativo ó, você consegue fazer tudo nele já ó, tá conectado, eu vou mudar lá ó, vou mudar a cor do display lá ó, olha só para você ver ó, ó. Faço tudo com ele já, consigo ouvir as músicas, usar o GPS e tudo, essa é a primeira forma que tem de usar ele. A segunda forma é somente para o Bluetooth, que é a forma mais difícil que o pessoal tá achando aí. Vou tirar aqui e vamos lá, vamos ver como é que é ó, eu só tirei o cabo e ele já ficou assim ó, ó, você conecta aqui ó, ele não dá certo ó, não dá certo de forma alguma ó. Vamos lá, o que que você tem que fazer então? Vamos lá, é aqui no rádio ó, você pega, vai aqui ó, sistema ó, controle de app com fio que era com USB sabe, aí você coloca aqui ó, em Bluetooth, aciona isso aí e deixa lá, olha só, na hora. Na hora já conectou ó, na hora conectou, mesma coisa que com o fio ó, todas as funções estão aqui ó, navegação, sistema, voz, mensagem, tudo. Tudo aqui ó, tá tudo aqui essa configuração, mesma coisa que com o cabo, só que agora a diferença é que é sem o cabo né, se você tiver um suporte você coloca aqui em cima ó, aí você tá ali tipo com a multimídia com ele. É bem assim, é muito simples de usar esse aplicativo, eu não conseguia de jeito nenhum, mas é muito simples. A outra coisa que tem que dizer pra vocês é aqui ó, pra vocês cuidar, quando tiver com USB, você vai ter que achar aqui ó, USB, vai aparecer aqui USB app. E aí quando você tiver usando Bluetooth, é app Bluetooth, não é Bluetooth só, Bluetooth, ó, Bluetooth áudio. Aí não vai dar certo, não vai aparecer o aplicativo ali, tem que ser app Bluetooth, tem escrito ali. Então galera, basicamente é isso aí, um videozinho bem curto ensinando o pessoal, quem tiver alguma dúvida e pergunta aí, valeu, tamo junto, é nóis. Então galera, basicamente é isso aí.